Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O patrão disse a um deles, amigo, eu não fui injusto contigo, não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje apresenta uma história que, aos olhos humanos, pode parecer uma injustiça. Vários trabalhadores trabalharam tempos diferentes e receberam o mesmo salário. De fato, isso é contra a lei trabalhista. Mas Jesus não está falando de lei trabalhista, está falando de como Deus atende a cada um de nós de acordo com nossas necessidades, com aquilo que precisamos. Saibamos, portanto, confiar em Deus, confiar na medida e na justiça divina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto